Fique ligado, Laurente, você pode incrementar a sua empresa ou quem sabe montar um grande negócio. A Laurente é uma fábrica que trabalha com equipamentos eletrônicos há mais de 50 anos, uma fábrica 100% nacional. Eles já estão com esses equipamentos em outros países, não é isso, Guilherme? Exatamente, Estados Unidos, Europa, América Latina. E vão estar com esses equipamentos dentro da sua empresa, no seu escritório, na sua imobiliária, da prefeitura da sua cidade. Gente, equipamentos maravilhosos, eles podem fazer tudo com papel. Talão, blocos, propagandas, mala direta, autoenvelopes, é bárbaro o trabalho deles. Eu vou mostrar, inclusive, a autoenvelopadora Opsi. Quantos autoenvelopes vocês fazem? 25 mil autoenvelopes por dia. Ó, você tem o papel, tá? Com as informações como esse daqui. Acionou o botão, ele já vai sair dobradinho, prontinho. É maravilhoso o processo. Para você ter uma ideia, você pode ter um autoenvelop como esse daqui, para mandar para os seus clientes, já serrilhado, impresso. Gente, você vai economizar tempo, você economiza funcionário e você tem sempre um trabalho prontinho, perfeito. Prontinho, de alta segurança também. E de alta segurança, né? Sem risco algum. Entre em contato, tá? Eles têm um pós-venda maravilhoso, tem assistência técnica em todo o Brasil. ISO 9000 também. E o site de vocês? www.laurente.com.br Ou o telefone? 4093-6003 Laurente, eu tenho certeza que você vai gostar. Liga!